Não sei se te faltou sentimento Com meu coração brincou E a culpa é sua Me trocou por coisa de momento Pra nós não deu valor DJ no carrete Não sei se te faltou sentimento Com meu coração brincou E a culpa é sua Me trocou por coisa de momento Pra nós não deu valor Me diz onde cê tá Saiu sem avisar Uniu no sofá Jogou fora o nosso amor Jogou fora o nosso amor DJ no Carpete DJ no Carpete Não sei se te faltou sentimento Com meu coração brincou E a culpa é sua Me trocou por coisa de momento Pra nós não deu valor DJ no Carpete Não sei se te faltou sentimento Com meu coração brincou E a culpa é sua Me trocou por coisa de momento Pra nós não deu valor Me diz onde cê tá Saiu sem avisar Uniu no sofá Jogou fora o nosso amor Jogou fora o nosso amor DJ no Carpete DJ no Carpete DJ no Carpete O mais bravo Copia não, tá bom?